O resto do texto. Olha, finalmente vou-se embora. Finalmente voltei a ter um programa sozinha. Era o meu sonho, eu gostava de ficar sozinha. Era, fica aí a apanhar a tênis da aranha. Ouviu o que ele disse, as últimas palavrinhas dele é esse mesmo. Larga a praia, assando de torresmos na aranha, que é uma delícia, e deixe a bola de lado. Primeiro, vêm a ver o vídeo pop. E depois, depois vou tacar o meu herói e vou ter que ler eu, porque ele não é profissional. Depois, logo aproveita as férias. Ah, então pronto, então vou depois. Há prioridades, ou não há prioridades? Claro que há prioridades. Exato, então não há. Estás com medo de apanhar o ar e voltares? Não, eu só fiquei vindo para te fazer uma pergunta. Era larga a bola? Larga a bola para onde? Era boia, querida, não é? A bola de Berlim? Se eu não vier... A bola de Berlim? Claro que se cometem estes erros, percebes porquê que eu não posso ir de férias? Não, estás enganado. Percebes porquê que eu não posso fazer como estas pessoas? Porque se não este programa afunda, como este senhor está a afundar. Eu falei nos torresmos, logo assim, na bola de Berlim. Não, era a boia. Se bem entende-se que é a bola de Berlim, hoje eu diria o Berlim. Não, querida, é por isso que eu não posso ir de férias. Bem me disseram. Ó, querida, olha, vais fazer este programa com o Guilherme Poeiras. Ela é muito querida, lavadinha, enfim, tudo. Mas se não fores tu, isto não vai longe. O que é que acontece ao programa? Aquilo que estamos a ver, patum, patum, quedas atrás de... Ainda bem que eu vou ao passatempo, que eu acho que ela tinha a boca cheia de água para me fazer um esguichinho, não era? Uma esguichinha, não era? Era. Daquelas. Assim. Olha, tão giro. Isto é que é férias. Isto é que é férias. Fazer xixinha de xixinha. Para quem não tem, enfim, espaço para uma xixinha de verdade, não é? Por que não? Na veranda, ó, tem a mesma no meio da sala. Olha, 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 pumba. Isto chama-se fazer amigos. Iiii... Isto chama-se afortunado. Iiii... Ah, isto é um futebol mesmo. Ah, olha, mas grande estilo. E olha lá. Uma pumba, pumba, tudo. É. Aí está, amém, deitado-se de água. Pareces tu, Marlinho, igual, igualinho. E sabes o que é, Marlinho? Pareces tu, uma boia. Ora,